Amar é paciência, é companhia, amar é aceitar, compartilhar, é alegria. É num sorriso a melhor forma de começar ou terminar o dia. Cada pessoa ama do seu jeito e tem esse direito. O essencial é saber amar. Um feliz dia dos namorados, todos os dias da sua vida. Um feliz dia dos namorados, todos os dias da sua vida.